Olá meus amigos e minhas amigas seguidores do nosso canal tudo bem com vocês bom pessoal no vídeo de hoje nós viemos analisar mais uma questão que foi aplicada lá na nossa comunidade do nosso canal beleza então fica até o final do vídeo porque nós vamos analisar essa questão uma questão muito polêmica muito boa mesmo para estudar para ver se realmente vocês estão estudando o que deve realmente estudar muita gente aí fala que conhecimentos técnicos são fáceis mas a banca ela vai te trazer algumas complicações no dia da prova prova disso essas questões aqui que já foram aplicada tá essa questão ela foi aplicada se eu não me engano foi em 2010 se eu não me engano também beleza pelo IBGE então aqui ó aqui nós já queremos te convidar né para maratonar nossos vídeos aí ó maratona nossos vídeos e passa no IBGE tem centenas de vídeos do IBGE aí pessoal tudo que você precisa saber tem aqui no canal então pode pesquisar aqui dentro do próprio canal vai em vídeos e lá você escreve o nome do vídeo que você quer com certeza vai ter o seu vídeo beleza então vamos lá pergunta é já deixa o like aí também comente né e vai lá no nosso outro canal Andrade Silva também que o link está na descrição desse vídeo lá também nós estamos resolvendo questões lá então vamos lá quais das instalações abaixo será considerada domicílio particular improvisado particular improvisado guarda este nome se na data de referência do centro demográfico 2021 esta instalação estiver ocupada por moradores se esse aqui 2021 foi eu que mudei tá era 2010 mas para a questão ficar atualizada eu mudei para 2021 conhecimentos técnicos não muda nada então vamos lá olha para ver nós vamos ter dois pontos aqui ó quais será considerado domicílio particular improvisado uma coisa importante e se esta instalação estiver ocupada por moradores na data de referência beleza então vamos lá ver olha para vocês ver que o quarto de hotel letra b como de um cortiço letra c alojamento de estudantes letra de depósito de bebidas e letra e nenhuma das alternativas vamos ver é as questões olha a letra a deu 14 por cento tá 14 por cento a letra b deu 38 por cento das respostas todo é a maioria apostou na letra b tá bom a letra b a maioria apostou nela letra c alojamento de estudantes letra d depósito de bebidas e letra e nenhuma das alternativas então vamos ver que é vamos ver pessoal letra a é quarto de hotel pessoal não é quarto de hotel porque vamos ver olha dois mil votos tá pessoal 14 por cento de dois mil 14 por cento de dois mil vai dar 280 né 280 pessoas e errou essa questão aqui por enquanto o quarto de hotel 14 por cento duas mil respostas nós temos olha para vocês verem aqui ó dois mil votos duas mil respostas 145 like o pessoal tá respondendo aí mas não tá deixando lá quem vamos deixando like vamos ver porque não é quarto de hotel olha para vocês verem aqui ó vamos analisar ela direitinho quarto de hotel 14 por cento 14 por cento de dois mil 280 pessoas 280 pessoas já erraram essa questão por enquanto certinho vamos lá quarto de hotel hotel ele é um domicílio particular né ele é um domicílio considerado particular certo só que não é improvisado porque não é improvisado é o seguinte o domicílio improvisado eles são os domicílios que foram os estabelecimentos que foram feitos que foram feitos que foram feitos que não foram feitos para habitações humanas ou seja supermercados né oficinas né em várias outras coisas aí ele de início ele não foi feito para habitantes mas depois depois a pessoa quis ir lá tendas né tem barcas muita gente mora em barcas então é improvisado improvisou ali ó então o quarto de hotel ele é um domicílio particular normal entendeu então ele é um particular ele não improvisado o quarto de hotel ele já foi feito de início quando começaram a construir ele foi feito já para é para pessoas mesmo tá bom e olha esse nome aqui ó quais das instalações ele já colocou nome instalação não colocou domicílio tá bom então quarto de hotel não é letra b quando de cortiço pessoal quando de cortiço também não vai ser 38 por cento apostou no incômodo de com de no incômodo de cortiço 38 por cento de dois mil vai dar setecentos e sessenta pessoas setecentos e sessenta pessoas então por enquanto setecentos e sessenta mais duzentos e oitenta mil e quarenta pessoas já erraria essa questão é o maior erro da história por enquanto aqui no nosso canal beleza então toma muito cuidado quando de cortiço não vai ser porque não vai ser andrade quando de cortiço ele é quase idêntico ao quarto de hotel o cortiço nada mais é do que o hotel também um hotel de gente mais pobre né digamos assim então esse quando de cortiço é a mesma coisa de um hotel ele de início ele já foi feita para habitações humanas então o domicílio particular improvisado improvisado de início ele não foi feito para habitações humanas porém de acordar necessidade da pessoa ela improvisou ali uma moradia então aqui é como de cortiço não é tá errado também beleza letra c alojamento de estudantes 14 por cento apostou em alojamento de estudantes mais uma vez duzentos e oitenta pessoas erraram porque errou também duzentos e oitenta pessoas erraram aqui duzentos e oitenta mais setecentos e sessenta mais duzentos e oitenta opa mais duzentos e oitenta mil trezentos e vinte erros alojamento de estudantes não vai ser porque não vai ser olha alojamento de estudante ele é um domicílio é ele não é um domicílio domicílio particular ele é um domicílio coletivo coletivo porque coletivo porque tem várias gente de tudo quanto é lado de tudo quanto é estado naquele alojamento muitas das vezes imagina aí um if mg um if goiás um if de rio de janeiro qualquer instituto federal então ele tem alojamento de estudantes aquelas pessoas não são da mesma família eles não são parentes eles não são parentes eles não são da mesma cidade então é coletivo juntou várias pessoas de vários lugares nenhum mesmo lugar tá bom e ele ainda é organizado administrativamente então tem uma administração por trás dele aqui ó então é ele é um domiti um domicílio coletivo também está errado ele não é um domicílio particular e muito menos improvisado ele já foi feito também ele já foi feito de início para habitações de pessoas tá bom ele de início já foi feito para habitações de pessoas e a letra de apenas 22 por cento pessoas acertaram essa questão 440 pessoas acertaram essa questão olha 440 pessoas apenas letra de era a resposta porque depósito de bebidas vai ser um domicílio particular improvisado olha aqui a banca deixou bem claro ó será considerado domicílio particular improvisado e ainda se na data se na data de referência do censo essa instalação estiver ocupada por moradores então se na data de referência você chegar em um depósito de bebidas e lá tiver moradores morando na data de referência já tiver moradores morando ali então vai ser um domicílio particular improvisado né ali tá uma família residindo ali então é um domicílio particular porque só tem eles ali se tem lascos de parentesco improvisado porque de início não foi feito para moradores depois sim que passou a ser feito ela passou a morar pessoas ali então por isso o gabarito é a letra de e e a última que e nenhuma das alternativas tá bom não é também 12 por cento 12 por cento aqui apostaram nessa questão 240 pessoas apostaram nessa questão então pessoa é pessoal quantas pessoas erraram essa questão vamos ver que agora olha setenta e oito por cento erraram o que equivale a mil e quinhentos e sessenta erros toma muito cuidado essa questão era ser um divisor de águas mil e quinhentos e sessenta erros é por isso que vocês devem estudar direitinho as questões é e tem até o nosso e-book ainda de 100 questões essa questão tá lá nele tá então tá tudo explicar de um lado do mesmo jeito que nós explicamos aqui então é bom você até adquirir o nosso e-book com 100 questões apenas dez reais mas se você não tiver condição estude direitinho pesquisa toma cuidado nestas pegadinhas da banca e tudo que você puder sair riscando olha de é de importante você vai riscando de importante na alternativa isso vai te facilitar muito beleza e agradeço vocês pelos 145 likes na questão com certeza vai sair mais likes aqui nesse vídeo e quem é resolver as questões sempre deixa o like é muito importante para nós beleza hoje eu não vou ler os comentários porque já está muito grande a questão já está muito olha dez e trinta e oito já minutos de vídeo beleza mas é é isso aí é isso aí certinho pessoal aí que comentou agradeço bastante tá bom olha para vocês verem eu agradeço muito décio santes né jesuel todo mundo aí é comentou direitinho letra d é que o lucas respondeu a letra d mas ele tava achando que estava errado mas tava certo tá bom e da outra vez nós vamos cair nós vamos cair nós vamos comentar os seus comentários beleza e é isso aí pessoal vai lendo os comentários aí dos colegas né porque é muito importante grande abraço e até o próximo vídeo falou